Eu Tentei Te Esquecer 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 Aumenta o som do paredão Me Chama de Fiseira Se inscreva no canal. Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vá embora, vai se arrepender E então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Não vá embora, vai se arrepender E então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Chama no piseiro Tiago Barros tocando pra você Chama! É pra tocar no paredão Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa é profícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga É pra tocar no paredão Chama! Chama no piseiro Tiago Barros tocando pra você Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa é profícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Chama 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 no piseiro Tirando o barro, tocando pra você É pra tocar no paredão Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fábricas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fábricas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fábricas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fábricas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fábricas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sou um beijo dou o troco Tô pensando que, cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher farra e paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama no piseiro, tira do bar, estou cantando pra você Olha, tá pensando que, cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher farra e paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra quebrar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música Chama no friseiro, Tiago Barros tocando pra você Música Alguém me fez, por desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, por desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me cuidar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Quando você me toca Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras cortam mas não me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Pelos um casal E tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu caí Tiago Barros tocando pra você Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras cortam mas não me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu caí Tiago Barros tocando pra você Tiago Barros tocando pra você E aí 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 A CIDADE NO BRASIL